Tá pensando que é fácil assim ser espontâneo? É preciso muita disciplina. No vídeo passado, eu falei sobre essa obsessão da espontaneidade, como a indústria do entretenimento e da tecnologia usaram conceitos vindos do cinema e da televisão para formatar uma ideia do que seja espontaneidade e depois vender isso. Por isso, se criou, muito depois, com as redes sociais e tal, a ideia dessa pessoa que é o influenciador espontâneo. Porém, o assunto espontaneidade é muito mais vasto e muito mais interessante do que só esse momento das redes sociais e dos influenciadores. Se você ler, estudar e for buscar uma história da espontaneidade, você vai esbarrar em vários assuntos paralelos, em especial se você não estiver se focando só na cultura ocidental. Mas ainda que você fique só no ocidente e ainda que você fique só no século XX, já vai ser bastante complicado descobrir o que é ser espontâneo. Você vai ter que falar em ciência, vai ter que falar em psicanálise, vai ter que falar em artes, vai ter que falar em tanta coisa que vai ser uma complicação muito grande. Porém, de modo geral, o que quase todos os pensadores concordam é que não é bem fácil ser espontâneo. Primeiro, o que você precisa fazer é descobrir quais são os condicionamentos que te desviam da ideia de espontaneidade e da prática da espontaneidade. Nos debates que aconteceram ao longo do século XX sobre artes, esse era um tema central. Os surrealistas, por exemplo, dizem que é preciso criar uma série de exercícios que vão desarmar aquele controle que você consegue exercer sobre você mesmo no seu cotidiano, influenciado por toda a sua criação, sociedade e uma série de coisas. Um movimento que surgiu nos anos 60 na França, um movimento literário chamado Oulipo, que traz nomes como o Ítalo Calvino, o Georges Perrec, eles propõem uma coisa completamente diferente. Em vez de você ter a espontaneidade na hora da escrita, na hora da arte, você ser espontâneo na hora de criar regras malucas para depois segui-las durante a sua escrita. Por exemplo, o Georges Perrec fez um livro inteiro, gigante, sem a letra E. Toda vez que ele tinha que escrever alguma coisa, ele tinha que deixar meio claro que ele não tinha que usar a letra E e, ao mesmo tempo, ele usava isso como uma espécie de parte do roteiro. Já escritores como William Burroughs eram completamente contra qualquer tipo de regra, era sentar e escrever. Outros, como os beatniks, iam procurar espontaneidade no cotidiano, observar espontaneidade surgindo em outras culturas, em outras pessoas, em outras situações, em dança, em meditação, em uma série de coisas que não são necessariamente consideradas uma prática artística. Já, por exemplo, quadrinistas como Moebius tentavam pegar só uma caneta, qualquer um papel, e começar a deixar a mão fazer os seus trabalhos sozinhas e ali ia se criando uma série de coisas que depois ele acabava usando naqueles cenários malucos que ele fazia nas suas histórias em quadrinhos e que depois influenciaram uma parte do cinema do século XX. Na psicanálise, uma das coisas importantes é fazer terapia para descobrir o que você é primeiro, para depois você entender se existe alguma possibilidade até de espontaneidade ali. Se, uma vez que a gente usa a linguagem, será que é realmente possível até ser espontâneo? E isso sem olhar para o que dizem e praticam os asiáticos. Muitos deles vão sugerir técnicas como meditação para que você tenha um acesso mais direto àquilo que é a verdade da sua existência. Ou mesmo vícios e hábitos que você desenvolve enquanto você tenta cumprir com certos padrões que você mesmo acha que você precisa perseguir obsessivamente. É como se você tivesse que limpar muita sujeira do quarto para entender qual é a cor do assoalho. E uma vez que você chega ali, nessa cor, você descobre que você não pode simplesmente fazer o que você quiser da sua cabeça. Porque você tem uma responsabilidade em conviver com os outros. Tudo isso para dizer que espontaneidade é um fantasma cultural. O que nós vemos hoje nos aplicativos, nos influências que querem ser espontâneos, não é espontaneidade. É entretenimento de um tipo bem específico. Muitas vezes esbarra na comédia pastelão e muitas vezes é um teatro bem formatado que visa gerar engajamento e gerar clique, gerar dinheiro. E eu não estou querendo condenar ninguém, não estou querendo denunciar ninguém. Mas muitas vezes, quando a gente procura espontaneidade por aí, na verdade, a gente está querendo só fugir do que a gente é.